Eu vou acertar o tema da redação da Caixa Econômica Federal, Banca César Grand Rio, anota aí. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, profe de português e redação aqui do Português Sucesso. Toda semana com um vídeo novo pra vocês e eu fiz uma curadoria que eu tenho certeza que eu vou acertar o tema dessa redação da Caixa. Não, dessa vez não tem erro, é impossível a gente não acertar. E pra gente acertar, antes de tudo, deixe seu like, ative a notificação, fique por dentro do canal e gruda aqui em mim, porque você já viu o vídeo analisando o edital. Agora você vai ver o vídeo com a proposta de temas. Vai ter vídeo de modelo pronto também. E eu também corrijo a sua redação. A cerejinha do nosso bolo aqui é a correção de redação. Aqui embaixo tem um WhatsApp pra você mandar pro nosso suporte. A gente corrige por plataforma, escrito, e a gente corrige por áudio. Você vai ver que eu falo muito. Imagina mandando áudios pra vocês, corrigindo a sua redação. Dando palpite em linha a linha da sua redação. Fazendo lá minhas marcações, tá? Então tem essa possibilidade. Agora, antes de tudo, eu quero te mostrar três temas que a César Grand Rio cobrou no concurso do Banco do Brasil. Chai, mas aqui é caixa. Sim, mas a gente tem que olhar o passado para prever o futuro. O que será que a César Grand Rio gosta de cobrar? E o que ela cobra quando ela coloca uma carreira bancária? Tá? Em 2023, teve o concurso do Banco do Brasil. E a banca foi a mesma. No primeiro tema cobrado, a gente tem três temas do Banco do Brasil. O primeiro tema, a gente tem... Anota aí, ó. Como garantir o acesso à cidadania a milhões de pessoas desbancarizadas? Trouxe pautas importantes. Acesso à cidadania e às pessoas desbancarizadas. Quem lembra o que é acesso à cidadania, tá? Que é você ter acesso à saúde, educação, meio ambiente, direitos, deveres, tá? Há pessoas que são desbancarizadas. Como você vai dar um benefício para uma pessoa que nem... Que não tem nenhuma conta no banco? É difícil, tá? Então, o desafio, e aí cabe super uma proposta de intervenção, é como garantir esse direito. Primeiro é entender por que ele não alcança e depois solucionar mostrando como você garantiria. Cai só tema de banco? Não. O outro tema aqui diz o papel do cidadão no cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável no Brasil. Trouxe o cidadão de novo, trouxe o papel do cidadão, da cidadania, das ações desse cidadão. Só que pediu em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável, tá? Então, o quanto a sustentabilidade está envolvida com as ações do cidadão. O quanto você não pode jogar lixo no chão porque você é responsável. Coleta do lixo seletivo. Então, o papel do cidadão, porque não é só passar o caminhão de recolhimento correto. É também a gente fazer o nosso papel no dia a dia. Evitar quantidade de garrafinhas de água, reciclar, separar o lixo reciclável, tá? E por último, um outro tema também bem diferente do dia a dia ali. Do dia a dia que eu digo da profissão, tá? Que é o desafio do resgate da cidadania e dos direitos, cidadania e direito, duas palavras-chave ali, de pessoas com deficiência. Então, a gente tem sociedade e acessos. A gente tem sustentabilidade e a gente tem deficiência. Três pautas muito relevantes, mas muito diferentes. E o que a gente pode pensar, prever e tem que diversificar as possibilidades aí para o concurso da Caixa? Primeiro, eu acho que a gente tem que falar da evolução bancária na sociedade atual. Quais são os desafios e quais são as oportunidades que a gente tem? Então, coloca aí. O avanço bancário ou a evolução bancária na sociedade atual. Desafios e oportunidades. Dois, a segurança dos dados no sistema bancário brasileiro, tá? Então, PIX, transações, golpes, né? Aconteceu um golpe, aconteceu alguma coisa, não tem como desfazer o PIX, mesmo que prove que foi um golpe. Então, isso é muito importante, deveria, poderia ter uma situação, né? Diversidade nas escolas. Como o CHAS está preparação para a vida dentro das escolas. CHAS não tem nada a ver com o banco, mas vários assuntos podem. Não tem nada a ver com o dia a dia bancário, tá? Práticas sustentáveis no turismo. Foi tema recente da PM de Pernambuco. É legal. CSGAM Rio gosta de trazer o meio ambiente à tona. Acesso aos direitos básicos sociais. Estudem sobre isso, todos os direitos básicos sociais. Porque pode ser que cobre algum assunto referente a algum direito. E aí você já estudou um pouquinho, já entendeu um pouquinho. E por fim, a ética social, tá? O quanto o brasileiro é ético. O quanto a gente tem isso na política, na educação, no dia a dia, dentro de casa, no mercado de trabalho. No trabalho, com seus colegas, nas relações. Muito importante, muito legal. Claro que também você pode deixar aí persistência do preconceito, questões de povos indígenas. Também fica ali no radar para que você possa praticar. Não esqueçam, a gente tem um texto dissertativo, argumentativo. Vai ser cobrado muito forte o tema, adequação ao tema. A estrutura, tá? Dar opinião, expor argumentos. A seleção desses argumentos, quais você vai utilizar. Então, olhem para o tema com carinho. A gente está falando de tema aqui, mas o tema reflete em você depois conseguir argumentar, tá? Coesão, coerência, passagem dos parágrafos. Os conectivos, as vírgulas, a fluidez do que você escreve. E a boa e velha língua portuguesa como o item E, lado digital, da caixa. Combinado? A gente tem um esforço a fazer aí, porque a gente tem muita redação a praticar até o dia. Quero muito poder te ajudar. Se você está assistindo esse vídeo, me avisa. Manda aqui um WhatsApp para a gente, deixa a gente corrigir a sua redação. Mesmo que seja na véspera da prova. Para poder te ajudar e você ter um desempenho, um rendimento muito melhor aí. Um beijo. Te encontro aqui na próxima aula.